A de uma escala, que é só a porta-feira Um aranjo, flor de carne, um lençol azul Contina de cera, e o seu corpo no ar Vem de ravelero, com um peziqueiro Um aranjo, flor de carne, um lençol azul Em toda a cama que eu durmo, volta a você Volta a você, volta a você Meus olhos verdes, sossego, me ligam para a ti Seu corpo e teu é um prazer, duvido e com sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando para as paredes até a noite Vem de ravelero, você tem um jeito querendo dizer E toda a noite o meu quarto vem me tropecer Me tropecer, me tropecer Vem de ravelero, vamos de ravelero, vamos de ravelero Vem de ravelero, vamos de ravelero Vem de ravelero, vamos de ravelero Música Menina veneno, o mundo é pequeno, demais pra nós dois Em toda cama, só pra você, só pra você Só pra você, só pra você Vida a noite, luz e quatro, é o avalço Pôr em outros passos a cercar, pela porta abriu Eu sei, vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, o mundo é pequeno, demais pra você Vida a noite no meu prato, vem me torpecer Me torpecer, me torpecer Me torpecer, me torpecer Menina veneno, o mundo é pequeno, vem me torpecer Menina veneno, o mundo é pequeno, vem, eu sei, vem, eu sei Eu nem sei, vem, eu 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 sei, vem você é pequeno, Guatemala Mulher Invisível